Saudações, bem-vindo ao Play XT, eu sou o Sam trazendo mais um vídeo de Darksiders 3 para você. Bom, no último episódio eu explorei essa parte aqui do metrô do jogo, eu nem lembro o nome desse lugar aqui, não lembro mesmo. E ainda estamos atrás do Preguiça, que está para o lado de lá, para cá, ali, a caveirinha ali, para lá. Tem que ir atrás dele, para matar ele, para enfrentar o orgulho. E no último vídeo, não, no vídeo de ontem, o jogo eu terminei mais ou menos aqui, e o jogo crashou. É, o jogo crashou e eu encerrei o vídeo. E quando eu abri hoje, no dia que eu estou gravando, eu não voltei tudo, por incrível que pareça. Eu voltei um pouco antes de entrar nessa área de cá. Eu não entendo muito bem esse save do game, não. Provavelmente se você morrer para o inimigo, ele te manda para o Vulgrim. Mas se você sair do jogo e entrar, ele te manda para o lugar mais perto. Provavelmente. Tá, isso aqui é uma outra área. Mais coisas. Lute é uma parada que a gente está encontrando na pampa, né? Nessa área de cá. Aqueles avisos de sempre. Cachorro louco, vizinho louco. Todo mundo ficando louco. Caralho, isso aqui estava aberto? Olha só. Acho que eu nunca entrei aqui, no caso, né? Provavelmente eu devo ter queimado as teias que tinha ali. E... Ignorado. Muito provável. Então é para lá. Porque ali eu volto... Ah não, peraí. Vou aqui. Aqui eu volto, mas tem um Vulgrim por perto. É, isso aí. Tem um Vulgrim por perto. Eu vou salvar nele. Vou continuar para o outro lado. Porque morrer nesse jogo... É muito fácil. Muito fácil. Basta o jogo querer foder com a sua vida. Olha o baratão. Olha aí, baratão. Estou matando muito rápido. Falando nesse jogo aqui, no meu inventário. Se eu já consigo melhorar minhas paradas. Tenho três, se eu não me engano eu preciso de seis. Seis? É, alguma coisa assim. Sete desse. Nove desse. Dez desse. O nosso amigo canino. Como eu disse. Show louco. Falta só o vizinho começar a fazer barulho. Mas como não está na madruga. Isso é um pouquinho mais difícil. Não impossível. Bom, vamos embora para o outro lado logo. Normalmente ali que é o caminho. Eu, se eu não me engano. Eu deixei bastante coisa passar para lá. Durante essas paradas que eu estava andando aqui. Aquela colmeia, por assim dizer. Como é que eu faço para ir para cá, então? Tenho nem ideia. Rapaz. Pensei que ia ser mais fácil. Pô, bem que ela podia arrebentar essa parede aqui, né? Ali tem cara de que é ali que é o que eu tenho que ir. Voltamos para a estaca zero. Voltamos muito para a estaca zero. Vamos voltar. Tem uma bolha aí em cima, eu acho. Achei que ia vir aqui. Não sei. Mas por que tem esse esgurmito aqui? Tem que ter uma razão. Para ter esse esgurmito ali. Ah não, no caso. Agora eu entendi. Eu ia vir de lá para cá. Agora eu entendi. Não seria o contrário. Tá. Tá bom. Bom, eu tenho que me achar aqui, porque eu estou perdido ainda. Eu lembro dessa área de cá. Aqui tem uma cachoeira. Tem um bagulho ali. Eu tenho que dar um jeito de chegar ali em cima. Eu acho que sim. Mas no caso seria dali para cá. Ah. Ela mergulhou. Eu lembro que aqui tinha uns bichos. Ah, não alcança. Não alcança. Porque às vezes, dependendo de como você pule. Ela consegue pegar a mira. Nesses canos com corrente. Tá. Não é ali. É aqui. Mas aqui é aonde? Ótima pergunta. Ali é aonde? Aqui? Aqui? Não. Aqui não. Abaixo? Na água? Também não. Não. Sobe. Então, eu não sei. Tenho nem ideia. Opa. Não. Tem um vulguinho aqui. É só eu ver nele? Eu acho que sim. Muito provável. Nada para cá. Um buraco aqui. Deixa eu ver uma coisa. Extremidade sul. Eu tava ali? Abismo. Terras ósseas. As profundezas. Isso aqui é onde eu tô? É onde? Solo. O subsolo, no caso. Raven. Qual foi o que eu... Assim que eu matei o... 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 O Gula. Porra, não vou lembrar mesmo. Já tem tempo demais. Foi esse? Esse aqui? Esse aqui? Eu não sei. Vamos lá. Bem, eu vou tentar achar o caminho. Só dessa vez aqui. Se eu não encontrar, eu corto pra quando... Quando eu conseguir. Meus bichos aqui embaixo. É, se eu não me engano, eu lutei contra ele aqui. É, foi aqui. Aí ele caiu. Aí aqui... A gente usa isso aqui. Aqui. Tem um bichão ali. Olha só. E olha lá. Quero te salvar, cara. O que você quer? Porra, fala um o que você quer pra esses bichos aí. Que vocês não arrancam a tacara. Ah, eu lembro desse bicho aqui. Esse bicho solta uns troços, né? Vem. Essas porrinhas em cima dele, se eu não me engano, ele solta. Olha lá. São outros bichinhos. Ah, sai. Bom, matei. Eu tenho uma essência do caos? Não tenho. Tenho um fragmento do caos ali. Tá de boa. Se não encher até a próxima luta contra... Qualquer outra coisa perigosa. Fragmento grande de cura. Isso é novo. Tem um bagulho aqui. Ó, primoramento da sorte. Vamos ver o que ele faz? Não. Vou botar errado. Vou botar na lâmina do desprezo. O que você faz? 10% de Lush era matar o inimigo com esta arma. Potência estendida com alguns consumíveis. Porra, isso aqui até que é bom, hein? Não é ruim, não. Mas ainda prefiro o meu. Que aumenta o dano e a cura. Cura não é vida. Provisou o meio de Lush. Bom, agora que eu estou com todos os poderes... Provavelmente não vai ter... É... Lugar que eu não consiga acessar. O problema... É como chegar neles. Pra mim, esse é o maior problema. Tipo... Tem um vermelho ali do outro lado. Vou desceria nele. Ali. Ah, eu estou com a minha mulher. Paneiro. Não, também não é assim que chega nele. Como é que chega nele? Mano, mas eu estou andando muito em círculos. Muito mesmo. Completamente perdido. Bem, eu vou... Eu vou tentar me achar aqui. Descobrir pra onde eu tenho que ir. E quando eu descobrir... Eu volto. É. Bom, já volto. Bom. Acho que estou chegando em algum lugar. Não tenho certeza. Eu estou há quase uma hora perambulando. Tentando descobrir pra onde eu tenho que ir. Eu acho que eu vou chegar em algum lugar. Subindo essas escadarias grandes aqui. Bem sugestivo. O que é isso, cara? Você é um vermelho? Caralho. Quase morri algumas vezes por alguns bichos. Salvei um humano. Coletei mais recursos. Coletei mais recursos. Vou fazer pra cá. Essa área aqui é completamente nova pra mim. Nossa, perdi a conta. Quantos baratões desse aqui eu já matei? Porra, né? Eu acho que isso aqui é novo. Eu acho que eu vou chegar no... No boss. Não sei. Ó. Ó. Nós estamos próximos. Essa vez você assiste. Você não fala. Ok, mas tipo, eu preciso de um Vulgrim Então com certeza a gente está perto dele Deixo o fragmento de cura na mão Meu caos está quase enchendo De tanto bicho que eu já matei Vulgrim, Vulgrim, Vulgrim Hum... Não Vulgrim, né jogo Não Vulgrim E eu nem sei de onde eu vou voltar Se eu morrer aqui Vamos tentar não morrer então Vulgrim 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 Fantástico Vulgrim Vulgrim Tem sempre uma escolha, caro Vulgrim 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 Valdir 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 Vulgrim 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 V Standing Valdir Technology Over O que você faz cara? Joga cocô, preguiça. Eita, o FPS jogo, qual foi? Porra, os tapas dele obviamente doem mais. Tá, por foda-se. Não tô dando dano nele não. Caraca, o FPS foi embora, meu parceiro. Ó, derrubei. Ah, tá. Tinha que derrubar ele do trono. 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 Eu não consigo acompanhar essa porrada dele. Eu não consigo acompanhar essa porrada dele. Tá, velho? Tá, velho? Tá, velho? Tá, velho. Tá, velho, tá. Não, dois ficar mais estava. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Quatro, 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 quatro. Vou melhorar essa aqui, que é a que eu mais uso. É a que eu mais gosto de usar, no caso. Lâmina, essa lâmina, ela é meio lenta. Eu testei ela em alguns bichos aí, enquanto eu tava perambulando, tentando me achar. Ela é muito lenta. Mas o poder dela é bom. Eu cheguei a usar. Você fica com uma armadura de gelo. Tá. Bom, agora eu tenho que descobrir pra onde caralho eu tenho que ir. Pra lá. Pra trás. Pra lá e pra trás. Ah, acho que eu sei. Criador, por favor, pegue seu tempo. Início. Oportunidade Sul. Isso aqui também é na parte do início. Tenho nem ideia disso aqui. Eu acho que é aqui. Grusilhada. Os amigos ali. É, agora eu tenho esse poder, né? Lembrando que eu tenho esse poder. Área grande demais. Grande demais. Vou ficar perdendo meu tempo com vocês não, zumbizinhos. Eu não tenho muito dinheiro. Eu vou perder o poder de toda. Que o poder. Quero ver. É, quê? Um ponte de bordo. Um ponte de bordo de bordo. Um ponte de bordo de bordo. Um ponte de bordo que eu tenho uma rarada ali. Um ponte de bordo que eu tenho que ter. Porque se eu cair, se eu cair, eu caio. Era. Parece ser humano. Ou humano ou alguma parada. E não. Parece que é caminho. Tem um vermelho ali. Tem uma arremessante aqui. Foda pra cuspir, meu parceiro. Morreu. Deixa eu matar aquele ali. Ok. Acorda aí, meu amigo. Porra, você tá muito irritado. Tá me pressionando no canto. Fragmento já dá mantido. Opa. E pior que aqui tem cara de ser caminho mesmo. Cara, onde é que é isso aqui? Deve ser caminho mesmo. Tem que tá com... Com dois poderes. Pra chegar aqui. Se eu pular. Morro. Caiu na lava. Vamos ver pra onde isso nos leva. Eita. Eu acho que ali é morte mesmo. Morte não, né? Devo tomar... Devo tomar... Dano. Filho da puta. Porção pequena de Lurcher. Isso aqui é um outro lado. Acho que eu nunca estive aqui. Tem um grandão ali, ó. Um não, né? Dois. de, de... Um não, né? Team una. Um não, né? Tá bom Bateu no escudo Porque ele quer que eu bata nele Bate Aqui caso eu queira voltar pra lá Isso aqui é um abismo Mostrou isso aqui Ali, aquele lado de lá Onde tem aquele grandão que me deu trabalho Ainda lembro do sofrimento que eu passei com ele Ativo aqui, beleza Parampampampão Tá, mas eu nem acho que é aqui, cara Eu acho que é em outro lugar Não Não Belíssimo É um vermelho Elasca de adamantino Porção de adamantino Deixa eu falar que não valeu a pena não, vai Bom, acho que porção de adamantino seja uma parada rara e ruim de arrumar Valeu a pena não Bom, eu não vou pra lá Quero ver o que tem pra cá Tem um arqueiro aqui Uns avisados aqui Agora tudo Uns amigos aqui Caralho Que doideira Que isso É um vulgrim aqui Olha aí, cara Nove mil e pouco Deixa eu ver se eu consigo me melhorar de novo Caraca, nível 20 Dois mil Não, não vai dar não Tá me engano, tá em dezesseis mil e pouco Correto Dezessete mil e seiscentos O que você deseja Até agora No tempo a gente vai Primeiro mais alma Encontrando mais Pedaços de Lurcher A gente vai continuar aqui no Abismo Né Aqui o abismo Isso aí Estamos no abismo Vamos continuar aqui no abismo Seguindo essa Caveirinha Eu espero que dê em algum lugar Mas isso vai ficar para o próximo Episódio Bom, eu peço desculpas Pela luta Travadíssima Contra o Preguiça O FPS foi pro caralho naquela hora Então O OBS não gosta disso E Eu não sei por que Eu nunca entendi o por que De ele ficar travando desse jeito Ele não captura nem as quedas do FPS Ele simplesmente não captura A parte em que o FPS cai Então fica esquisito Eu não entendo muito bem disso Subiu o bull Mas bom Eu peço desculpas De novo Então Bom Por enquanto é isso Dá um like e se inscreve Se você gostou Compartilha Ou deslike Caso eu não tenha gostado E até O próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau